A polícia do Mato Grosso do Sul prende a criana com uma grande quantidade de droga. Segundo a suspeita, ela estava viajando para Rio Branco, onde a droga, onde o entorpecente seria distribuído. E você vai ver essa reportagem agora. Olha, você vai ver a reportagem de Lia Nogueira, da TV Mato Grosso do Sul, lá de Dourados. Lá de Dourados. Veja a reportagem. A jovem de 22 anos que trabalhava como vendedora de roupas em Rio Branco, capital do Acre, foi presa no interior de Mato Grosso do Sul com toda esta maconha. A droga era transportada em um ônibus intermunicipal. Numa fiscalização do DOF na região de fronteira, o ônibus foi parado e os policiais conseguiram identificar de quem era a bagagem que camuflava o esquema do tráfico. O que chamou a atenção nesse caso é que a droga não vinha em uma única bolsa, não. Ela foi dividida em pelo menos três bagagens. Tudo isso para tentar despistar. Uma outra situação levantada pela polícia é que a jovem foi orientada a não pegar um único ônibus, não. Ela saiu de Ponta Porã e foi até Carapó. De Carapó, seguiria com outro coletivo até Campo Grande. E aí sim, a ex-vendedora iria pegar uma carona, segundo ela, até Rio Branco, a capital do Acre. Monalisa Rodrigues da Silva, que até então não tinha nenhum problema com a justiça, encarou mais de dois dias de viagem para chegar aqui no estado e buscar a encomenda. Mas quem foi que te contratou, Monalisa? Ninguém, senhora. Ninguém me contratou, não. A droga é sua mesmo? É minha. Tem consciência que você está assumindo essa bronca, que vai ficar tudo com você, tráfico é pena pesada? Sim, senhora. A droga é minha. A mulher é mais fácil, né? Muitas vezes não é abordada, né? Mas nós sempre estamos atentos aqui, estamos abordando, principalmente as mulheres que são de fora, estamos olhando a bagagem e estamos conseguindo alcançar no êxito. Agora 11h48, portanto, a informação com a repórter Lia Gomes, é Lia Gomes? Lá de Mato Grosso do Sul, não é Record de Mato Grosso, uma mulher que foi presa lá portando, a Lia Nogueira, a Lia Nogueira, obrigado a Lia Nogueira, você vê aí, na verdade, é a maconha, né? Daí seria feito o cigarrinho do capeta. O camarada dá um tapa de lá, dá um tapa de cá, mas a casa caiu, a casa caiu. Aí a repórter Lia Nogueira, volta pra cá, meu chapa, voltando pra Rio Grande.